Um bicho de estimação bem diferente e traz alegria pra dentro de casa. Tem gente que não fica, tem esse bichinho em casa, não fica nunca mais sem ele. Olha aí na reportagem. O bichinho é agitado, curioso, brincalhão e tem feito sucesso na casa desta família. Essa aí é a faísca, um furão fêmea que esbanja simpatia e diverte os donos. A ideia de ter um furão foi do Matheus, que tem 21 anos de idade. A família sempre teve cachorros, mas ele percebeu que estava faltando algo. Ele queria um bichinho de estimação um pouco diferente. Foi aí que a faísca veio parar aqui. Eu via muito vídeo no YouTube, né, que o pessoal colocava e ia brincando com esses bichinhos. E eu sempre achei engraçadinho pela maneira deles serem, daí foi criando interesse, né. O furão tem apenas quatro meses e está com a família há duas semanas. Em tão pouco tempo, o bichinho já conquistou todo mundo por aqui. Quando sai da gaiola, fica assim, agitado, passeando pelos cômodos da casa e querendo brincar. A mãe do Matheus conta que no começo até achou a ideia de ter um furão meio maluca. Mas agora está acostumada e garante que a faísca já faz parte da família. No início a gente não queria muito, né, porque é exótico, é diferente, enfim, né, e é caro. Mas depois que ela veio, todo mundo gostou, né, todo mundo está brincando com ela, todo mundo chama, é um novo membro. É engraçado isso, né, como é que pode? E como a ideia foi do Matheus, é dele a responsabilidade de cuidar do animal. Como qualquer outro bicho, o furão precisa de alimentação adequada, banho, carinho, além de outros cuidados necessários. Tem que trocar água todo dia, por mais que esteja água fresca, água limpa, tem que trocar todo dia, tem que lavar o bebedouro dela todo dia, por conta que ela tem uma saliva que ela às vezes gruda, então acaba parando de descer a água. E a comida é em torno de, não pode ser mais nem menos que 40 gramas por dia de ração, que a ração é própria para ela. O Matheus está tão acostumado com o animal que já está preocupado com o período de férias. É que ele vai ter que deixar o furão em casa. Para não sofrer com calor, a gente prefere deixá-la aqui para não sofrer tanto, mas se puder se levava. Já vai ficar com saudade. Ah, bastante. É bonitinho, né? Lembra daquele filme, um tira no jardim da infância? Era um furão que tinha no filme. Por isso que eu falei que ele é um astro de Hollywood. Nós vamos continuar falando sobre isso. Está aqui nos nossos estúdios a bióloga Maria Angélica Vieira. Maria, bom dia. Obrigado pela presença. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Agora, ele é fofinho assim, é bonitinho. Ele representa algum risco para a gente ou ele é desse jeitão mesmo aí que a gente mostrou? Esses animais que são criados em cativeiro, eles não representam risco nenhum. Eles vêm por importação. Então, essa importação é obrigatória a castração desses animais. Eles vêm castrados já? Castrados e microchipados e retirados a glândula de cheiro. Ah, porque ele tem um odor natural, esse bichinho? Isso. Ele é aparente do gambá. Então, ele tem um cheirinho que ele soltaria quando ele ficasse assustado. Então, o pessoal retira essa glândula de cheiro para não acontecer o risco dele acabar soltando o cheirinho. Agora, quanto tempo vive um furão? Se a gente vai lá e compra, porque é um animal que é comprado, uma base aí de 3 mil reais, você já me falou. Agora, como é que é isso dentro de casa ter um furão? É um animal bem agitado. Ele precisa ter 100% do tempo dele com vigência, né? A pessoa tem que estar ali acompanhando, olhando, para que ele não se perca, ou até mesmo não fuja de casa. Ele é super agitado. Ah, e a rotina dele? Como é que é? A gente tem que sair para passear com ele, deixar o bicho brincar? O que a gente faz? Não há necessidade de passeios, igual cão, gato, que você coloca na guia e vai passear. O furão também tem uma guia que você pode colocar para passear com ele, mas ele precisa mais de atenção, a gaiola equipada com túneis, brinquedos, para que ele possa gastar energia dele. É um bicho que tem muita energia? Bastante. Nossa, que bonitinho o furão. Agora, você falou ali que tiram a glândula de cheiro dele e tudo mais. Isso não afeta a vida do bichinho de uma maneira geral, né? Não, não afeta, não faz interferência nenhuma na vida dele, né? É porque, assim, o furão é um animal silvestre, ele não representa a fauna brasileira. Então, para você trazer ele para o Brasil, você precisa de uma autorização de um órgão ambiental, para que esse animal seja registrado com o número de microchip, para que você possa fazer a venda dele aqui no Brasil. Tem todo um controle, então, em cima disso? Tem todo um controle. Rapidinho, Maria, para a gente terminar. Come o que o furão? Ele come ração, uma ração própria para furões, que supri todas as necessidades que ele precisa. Mas se a gente puder dar alguma coisa, legumes para ele, pode? Não. Não, ração? Não pode nada, só a ração. Então, já viu aí, né? Se quer ter um furão em casa, tem que ter a ração certinha. Maria Angélica Vieira, bióloga, muito obrigado pela sua presença aqui no Paraná no Ar. Um ótimo dia para você. De nada, obrigada igualmente. Obrigado.